Olá, queridos inscritos e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e series de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Quem é Erin Carter? Categoria. Suspense barra policial. Em quem é Erin Carter? Um assalto à mão armada coloca a vida e os segredos de uma professora em jogo, revelando que seu passado não é nada parecido com sua atual rotina pacata. Na minissérie, Erin Carter, Eve Namad, é uma mulher britânica que passa a viver com sua família em Barcelona, na Espanha, e trabalha em uma escola primária. Durante seus afazeres domésticos, ela é vítima de um roubo dentro de um mercado, mas sua reação à abordagem faz com que seu disfarce de simples professora caia por terra. Agora, seu passado misterioso e violento está exposto, sua família está em risco e novas ameaças se estão em estalão. Mas quem de fato é Erin Carter? De que tanto ela se esconde? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho